Deixa Passar Deixa Passar Deixa Passar Deixa Passar Rua P. Jonsvaldo Cruz É a torcida Jovem Fla Deixa Passar Deixa Passar Rua P. Jonsvaldo Cruz É a torcida Jovem Fla Deixa Passar Rua P. Jonsvaldo Cruz É a torcida Jovem Fla Rua P. Jonsvaldo Cruz Rua P. Mouse Rua P. Jonsvaldo Cruz Rua P. Jonsvaldo Cruz É a torcida Jovem Fla Rua P. Jonsvaldo Cruz Deixa passar, deixa passar Rua perde o Osvaldo Cruz E a torcida Jovem Flá Deixa passar, deixa passar Rua perde o Osvaldo Cruz E a torcida Jovem Flá Deixa passar, deixa passar, o AP de Osvaldo Cruz é a torcida Jovem Flá Deixa passar, deixa passar, o AP de Osvaldo Cruz é a torcida Jovem Flá